Deus é perfeito, cara. Uma vida pra cada... O que eu vou cuidar da tua, cara? A tua é sua responsabilidade. Cria vergonha na tua cara. E é isso que é o problema do mundo. A gente fica dando conselho pros outros e falando o que os outros têm que fazer. Faz o que você quiser. Quem tiver na busca vai pegar uma parada que a gente tá trocando ideia e vai falar cara, eu vou pôr isso aqui no meu hipertório. O que o Joel tá passando aqui é com propriedade. O que o Ninja tá passando aqui é uma parada que serve pra mim. Ele experimenta. Ele fica quieto, ele não fica pedindo a parada. Ele pega. Então toda vez que você conversa com a pessoa quando ela tá serena, tranquila, dando amor e carinho, atenciosa, você já sabe muito bem por onde ela passou. Ô Ninja, você tá na rua, dando rolê, conhecendo a rapaziada, tá conhecendo a galera. Eu gosto de gente. Os caras trombam você. Qual é a pergunta que a galera mais te faz, meu irmão? Qual é o maior incômodo da galera que eles olham pra você e falam me ajuda nessa parada aqui? Ah não. Como sair dessa enrascada aqui, Ninja? Não, mano. Não vem. O pessoal, a gente conversa, sempre me dá muito amor e carinho. Mas o que mais me pergunta? Não. Tem vezes que o cara me fala pô, Ninja, dá um conselho aí, eu já mando a merda na hora. na hora, mando. Pô Ninja, me dá um conselho, vai tomar no cu o conselho. Porra, se orienta, vai viver a sua vida, me deixa o saco, cara. Você é louco. E o seu conselho do dia? Porra, mano, fala um barato aqui, fala um porra nenhuma, ninguém manda em mim. Capitou? As pessoas querem que você dê algo pra pessoa. O que, cara? Me dá amor e carinho, receba tudo de volta. Saquei. Entendeu? Esse é o negócio, porque o negócio, Joel, o cara já vem pedindo. Porque é o seguinte, mano, se eu fizer isso assim, a gente não respeita o livre-arbítrio, Peguei, peguei, peguei. A gente faz o que com as pessoas? Aí eu começo a querer que a pessoa viva do meu jeito. Viva do seu jeito. Você é livre. Você é livre. Mas quando a pessoa tem um momento, a gente tá numa conversa, como eu te falei, tem uma coisa importante, assim, como eu te falei, a gente conversa com quem tá na busca. Na busca, entendeu? E eu sei, você sabe quando quem tá. Quando a pessoa vem pedir uma ajuda legítima. Sabe? Um barato. E assim, você tá na posição de você ajudar ou não. E hoje eu aprendo muito assim, porque como eu te falei, Joel, eu tô completamente focado em mim. E é o que cada ser humano tá aqui pra fazer. Se você cuidar de você, você cuidou do mundo. Se eu cuidar de mim, o Poudro cuidar dele, a Malu cuidar dela, cada um cuida. É uma vida pra cada um. Boa. Deus é perfeito, cara. Uma vida pra cada um. O que eu vou cuidar da tua, cara? A tua é sua responsabilidade. Cria vergonha na tua cara. E como eu falo pras pessoas, Joel, e você, sabe, você vai me entender aqui, e é isso que é o problema do mundo. A gente fica dando conselho pros outros e falando o que os outros têm que fazer. Faz o que você quiser. Quem tiver na busca vai pegar uma parada que a gente tá trocando ideia e vai falar, cara, eu vou pôr isso aqui no meu hipertório. O que o Joel tá passando aqui é com propriedade. O que o Ninja tá passando aqui é uma parada que serve pra mim. Eles ferem mim. Ele fica quieto, ele não fica pedindo a parada. Ele pega. Sabe? As pessoas querem saber esse negócio. Então, quando eu falo pra pessoa, lembra que eu te falei daquele poder que a divindade te dá em todo respeito, sabe? O poder que ela te dá que eu falei que Cristo te deixa tão completo e tão seguro de si. E eu falo isso pras pessoas e já falei isso nos outros podcasts e eu digo de todo o coração, mano, de verdade. O cara falou, a melhor coisa que você pode desejar pra alguém é que alguém se foda. Vem me encher a porra do saco, mano. Sai fora. Eu quero que você se foda, cara. Isso, cara, põe os limites. A pessoa entende. Você não vai mais me invadir esse espaço. Você não vai mais me contaminar com essa merda. Vai se foder, cara. Sai fora. Quando você estabelece isso, você obriga o cara a lidar com os problemas dele, cara. A cuidar da vida dele. Não vem jogar sua bosta pra cima de mim. Se vira. Foi você que cavou esse buraco aí. O problema é teu, truta. Vem jogar pra mim a responsa. Sai fora, mano. Eu tô muito ocupado cuidando de mim. E o que acontece quando a pessoa se fode de verdade? ela acorda. De verdade. Quando você teve nos seus piores momentos lá, quando você teve, você descobriu que você tava com quem? Tinha ninguém lá. Era o Joel com o Joel. Todo ferrado lá. Porque ninguém podia fazer nada por você. Aí você pede ajuda, a única força que pode mudar tudo. é sempre naquele momento. Isso daí tem os negócios... Mano, tem uma parada que é aquele momento é o momento da virada do jogo. Que é onde você vira e fala quando você tá todo ferrado, você tá lá na clínica todo zoado de reabilitação, quando você tá no fundo de uma cela, quando você perdeu o cara, quando perdeu a mulher, quando tá naquela situação, ele tá lá e vê que ele tá totalmente sozinho e aí ele grita ai meu Deus, me ajuda. E aí ele fala um pá. Como é que é? E aí ele começa a tomar as atitudes e fazer as coisas que aí ele começa a se reeducar. Porque lembra que a gente falou sobre essa, eu falei pra você, uma vida de redenção? Então, nós fizemos todas essas coisas, mas nem você tinha noção de que estava fazendo tudo errado. Porque a gente só copiou o que nos ensinaram, mano. Foi só o que a gente fez, Joel. A gente só copiou o que nos ensinaram. Só que aí quando chega nessa parte, ele começa, ele fica independente, para de depender dos outros, começa a fazer o trabalho e a conquistar as coisas pelo seu próprio esforço, para de encher o saco dos outros. Por quê? Porque ele se ferrou. Então, toda vez que você conversa com a pessoa quando ela tá serena, tranquila, dando amor e carinho, atenciosa, você já sabe muito bem por onde ela passou. Então, ela se ferrou. E aí, ela se ferrou. A CIDADE NO BRASIL